Pela profecia o mundo ia se acabar Pelo vagabundo, deixa o mundo como está Pelo ser humano, pelo cano, o mundo vai ou não Pelo tirandeiro, o mundo inteiro vai rodar Ciranda por ti, ciranda por mim Roda na ciranda, que é pro mal, vira pro sim Ciranda que vai, ô, ciranda que vem Roda na ciranda, que é pro mal, vira pro bem Pela profecia, o mundo ia se acabar Pelo vagabundo, deixa o mundo como está Pelo ser humano, pelo cano, o mundo vai ou não Pelo tirandeiro, o mundo inteiro vai rodar Ciranda por ti, ciranda por mim Roda na ciranda, que é pro mal, vira pro sim Ciranda que vai, ô, ciranda que vem Roda na ciranda, que é pro mal, vira pro bem Roda na ciranda, que é pro mal, vira pro sim Ciranda por ti Ciranda por mim Roda na ciranda Que é pro mal virar pro sim Ciranda que vai Ciranda que vem Roda na ciranda Que é pro mal virar pro bem Ciranda por ti Ciranda por mim Roda na ciranda Que é pro mal virar pro sim Ciranda que vai Ciranda que vem Roda na ciranda Que é pro mal virar pro bem